A gente ama cachorro Principalmente essas oiu daqui Mas cachorro é um bicho cínico, né? Não, eu não diria cínico É cínico Não, não é cínico Ela apronta Ela apronta Ela aprontou Ela ficou toda envergonhada com você Ficou toda arrependida Mas quando eu cheguei aqui ela fingiu que nada tinha acontecido É porque Não sei o porquê Porque é bicho cínico Eu tô brava com ela Porque ontem hoje ela aprontou Sabe o que ela fez? Mexeu no lixo Meu, coisa de dois minutos, gente Meu, sério, impressionante A gente vira as costas da pronta E ela sabe Ela faz de propósito Ela sabe que vai fazer de propósito Ela já sabe disso, já Quem te amou? Então falei, pode subir? Não, pode subir Desce, agora Pode subir, desce Ontem foi porque Final de semana a gente limpou a casa Daí a gente puxou a máquina de lavar Pra limpar Ah, é verdade E a gente não colocou o cano De saída d'água No ralinho Aí eu tava deitada Vendo filme, né Ontem à tarde E eu só ia escutar Mirtes Pra lá Corria pra lá e deslizava Corria pra cá e deslizava E toda molhada Quando eu olhei pro chão da sala A sala tava chapada de água O apartamento inteiro O apartamento inteiro É isso mesmo O apartamento inteiro O quarto, o banheiro Tudo Tudo, tudo Meu, eu fiquei desesperada E essa daqui Se fazendo, né Ela ia pra lá Correndo Ela não conseguia parar E deslizava E virava de barriga pra cima E tal, tal, tal E eu querendo colocar ela Em algum lugar Só que não tinha onde colocar Porque tava tudo molhado Mas foi engraçado ontem Aí hoje de manhã Eu tava no quarto Quando eu vim pra sala Sabe o que ela fez? Ela teve a Pachorra De pegar o lixo Abrir o lixo Que tava amarrado Rasgou o lixo, né Meu, espalhou Espalhou o lixo Pela cozinha inteira Quando Quando eu abri a porta Do quarto Tava ela lá Com aquela cara De velha delas Né, Mirtes? Você acha bonito isso, Mirtes? Você acha bonito Isso que você fez? Hein? Você acha bonito isso? Eu não acho Nem um pouco bonito O que você tá fazendo? Que coisa feia Tô muito triste com você Muito triste Você só tá aprontando Só apronta E não adianta Ficar com essa cara feia, não Mostra a volta Mostra a volta Aquela cara de velha Que ela tem Com lixo na boca Chega Chega ela até Tá curvada Assim Então Então ela não teve Escapatória Meu, eu não sabia Se eu dava risada Não sei A cara dela é a melhor A cara que ela faz é a melhor Então Não sei Não tem muito o que fazer, né? Vai esganar? Não Não pode Tem que rir pra não chorar, né? Então É isso que eu falo Depois ele vem E aqui na tua perna Como se nada tivesse feito Mas fazer o que? Pra gente chamar essas praguinhas? Não vai pra subir Não vai pra subir Não vai pra subir Um beijo Ué, gente Onde você vai 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 Eu já falei Mas eu já falei Nossa Que gemela Noisinha Chegada, meu lindo Música